É de manhã Chegou! Chegou! O país chegou! Tá chegando, hein? É mais um e não tem jeito! Solta o parego! Vem aí! Tá chegando o verão Cê não tá entendendo As novinhas na preparação É o quê? Vai vendo Geral na academia Pra pegar o corpão Disso tudo eu só quero uma coisa Ó, ó Várias ovinhas descendo, subindo e jogando O rabitão Várias ovinhas descendo, subindo e jogando O rabitão Chão, chão, chão Joga a rabita no chão É lana! Joga a rabita no chão Chão, 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 chão Joga a rabita no chão Chão, chão, chão Solta o parego e vem! Vamo aí! Várias ovinhas descendo, subindo e jogando O rabitão Várias ovinhas descendo, subindo e jogando O rabitão Chão, chão, chão Solta! Joga a rabita no chão Epa, zorra! Vai! Joga a rabita no chão Joga a rabita no chão Joga a rabita no chão Sucesso, hein? Joga a rabita no chão 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 É viola que você pediu? Chão, chão, chão Chão, chão Então tome! Tá chegando o verão Cê não tá entendendo As novinhas da preparação É o que? Vai vendo Geral na academia Pra pegar o corpão Disso tudo eu só quero uma coisa Ó, ó Várias ovinhas descendo, subindo e jogando O rabitão Várias ovinhas descendo, subindo e jogando O rabitão Chão, chão, chão Chama! Joga a rabita no chão Epa, zorra! Joga a rabita no chão Vem assim Joga a rabita no chão Chão, 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 chão Chama no suílio! Várias ovinhas descendo, subindo e jogando O rabitão Várias ovinhas descendo, subindo e jogando O rabitão Que é isso, meninas? Que é isso, meninas? Oi! Joga a rabita no chão Epa, zorra! Joga a rabita no chão Que sucesso é esse? Joga a rabita no chão Joga a rabita no chão Várias ovinhas descendo, subindo e jogando O rabitão Respeito, Pai! Respeito, Pai! Respeito, Pai!